O que é o Brasil? A festa não é minha, tá? A festa é de vocês Então faça o favor de cantar bem alto aí Bate na palma da mão, aê Agora eu tô com dor e quero ver você Na moral, na moral, bate na palma da mão Bate na palma da mão, aê Faz o pagode firmar Agora eu tô com dor e quero ver você Eu vou no embalo desse samba levando alegria Aonde quer que eu passei meu dia a dia Com humildade e disciplina eu vou mais além Cheguei aonde tô sem usar ninguém Nasci de peço de tabaco e de ponteiro Prazer eu sou ferrugem, eu sou pagodeiro Quem quiser continuar o samba é só me chamar Eu vou climatizando até o sol raiar Eu amo o Salvador, rapaz Faz o pagode firmar Agora eu tô com dor e quero ver você Bate na palma da mão, aê Eu vou limbalo nesse samba levando alegria Aonde quer que eu passei no dia a dia Com humildade e disciplina eu vou mais além Cheguei aonde você me salínguei Nasci de dança de cavalo, se pacou no poder E quem quiser continuar o samba é só me chamar Eu vou climatizando até o céu arraiar Bate na palma da mão, se pacou no poder Agora eu quero vencer Bate na palma da mão, bate na palma da mão Bate na palma da mão Você que tá feliz de estar aqui, joga a mão pra cima aí Me bate na palma da mão Bate na palma da mão, aê Bate na palma da mão, agora eu quero vencer Bate na palma da mão, se pacou no poder Bate na palma da mão, aê Brasileiro vive na raça E o bagojo é o canto da massa Tá plantando até a bananeira É José João Perfeiro Mas quem me reconhece como um grande cidadão? 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 Quem gosta de pagode faz barulho! É quebra de cá, é quebra de lá O olho daqui, o outro acolá Pega esse sorrinho aqui Na forma da mão, rocheta E blá, 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 blá Se você tá muito feliz de estar aqui Joga essa energia lá em cima, Salvador! Acabou! E blá, 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 blá Agava a mão É isso que eu te faço! Por gentileza, mão direita lá no céu E joga assim, ó Balança! Tô com sede de amor A cabeça pensando na gente Eu aqui nessa nuvem de algodão Voando pertinho das estrelas Você de Deus me deixa contente Avisando que não vai demorar Tô louco pra te encontrar Já faz duas semanas que eu saí de casa em torneio Mas eu volto feliz porque a fonte nova lotou Não sou de ferro, agora preciso te ver Me acompanha na mãozinha, hein? Tem que vir! É salvador, mulher! Voando sede de amor, de amor De amor, de amor, de amor A cabeça pensando na gente Eu aqui nessa nuvem de algodão Voando pertinho das estrelas E o relógio me deixa contente Avisando que não vai demorar Se liga nessa batucada Eu fico maluco pra te encontrar Já faz duas semanas que eu saí de casa em torneio Mas eu volto feliz porque o chão foi sucesso e bombou Eu não sou de ferro agora Agora é o seguinte, abraço o amigo que tá do seu lado Independente que você não conheça ele Joga balança, balança, balança Tô com sede de amor, de amor Eu vou mandado aqui e vocês vão respondendo aí Tô com sede de amor Já faz duas semanas que eu saí de casa em torneio Mas eu volto feliz porque o chão foi sucesso e bombou Não, é graças a Deus, gente Graças a Deus Tem que ser muita pressão Porque graças a Deus eu tô aqui cantando pra vocês hoje Graças a Deus vocês estão aqui curtindo essa festa maravilhosa E graças a Deus eu vou estar no Salvador Fest também, tá? Então joga a mãozinha aí, vem Joga a mãozinha pra cima geral Joga a mãozinha pra cima geral Prepara aí, se bora Já faz duas semanas que eu saí de casa em torneio Mas eu volto feliz porque na Ponte Nova lotou Bora, Bahia! Eu amo vocês demais, Salvador Que isso Bora Lá, da, ya, da, ya, da, ya E aí Junto na alegria Joga a mãozinha pra cima, balança e canta o la-la-ya La-la-la-la-la-ya É tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Pobrecia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, cervejinho, tome junto, separado Casal que expõe toda foto na rede não é de verdade É casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bota de prata, na bota de ouro É amor minha pirata Você! Quando a gente se ilude e a cabeça pira Quando a gente se completa É verdade É verdade Quando a gente se completa é só felicidade É verdade É verdade Quando a gente se ilude e a cabeça pira É mentira É mentira Quando a gente se completa é só felicidade É verdade É verdade Quando a maré não tá pra fechar o parque É mentira É mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É verdade É verdade É mentira Essa frase é importantíssima E eu amo vocês Essa música se chama O meu coração tem medo O meu coração tem medo De sofrer sem teus carinhos Não vou conseguir me acostumar As lembranças do teu beijo Vão ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito O quê? A esperança virou o defeito Do sonho Eu não quero acordar Eu quero ouvir você cantar Nada vai poder nos separar Pra sempre Eu vou o quê? Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar O meu coração tem medo O meu coração tem medo De sofrer sem teus carinhos Não vou conseguir me acostumar Não vou conseguir me acostumar Não vou conseguir me acostumar As lembranças do teu beijo Vou ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade que deu no meu peito Só me faz chorar A esperança virou um perfeito Um sonho que eu não quero acordar Se você não vai acordar Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou te namorar De afumar e tudo Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu de um mar Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou te namorar De afumar e tudo pra ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar Essa música que eu vou cantar Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus tirou você de mim Ai que triste Ai que triste Eu sei que um dia eu vou te encontrar E para sempre eu vou te abraçar Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu Você e eu Você e eu Não era pra ser assim Você longe de mim Você longe de mim E agora que eu consegui Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi Vocês Beijo Beijo Você que o dia Eu vou te abraçar Você e eu 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 Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu Você e eu Você e eu Eu sei Nem o tempo Você e eu Você e eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você é você Você é você Essa música, eu tive a honra de bom pouco esse cara aqui, ó Então façam muito barulho pra o Sir Freitas Você é longe de mim Você é longe de mim Mezalinda! Deixa eu declarar uma coisa pra vocês de verdade aqui Eu juro Eu juro Eu juro que eu amo vocês demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais afetado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você E eu não me canso de te amar Quando chegar no refrão não é pra cantar, é pra gritar Grita esse refrão aí Eu juro que eu não te amo O povo eu amo muito Se quiser eu me baixinho Vou falar no ridinho O quê? Te amo, te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais afetado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Segura, 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 segura A segurança pediu pra gente dar uma segurada aqui no pagode Eita, Jesus Domingo é dia de igreja, hein? Não vejo a hora de chegar o dia Só a moçava, vai Eu quero ouvir mais alto Cadê? 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 Aí fica complicado da gente fazer o nosso trabalho Alô rapaziada da segurança Vocês tem que chegar até ali Se vocês não chegarem ali no meio Vai dar problema O cara já bateu na menina e homem que bate em mulher Pra mim é covarde Sabe o que eu não entendo? Tinha um monte de gente reclamando no Instagram Que o ingresso tava caro Aí o cara paga a cara pra vir aqui bater em mulher Vai entender um cara desse E por falar em mulher As mulheres de Salvador estão de parabéns Jesus Eu tenho muita sorte de ser um homem bem casado Porque senão eu não chegava nem no show Brincadeiras à parte Tá tudo resolvido aí rapaziada da segurança Tudo certo? Pode continuar? Pode continuar? Pode continuar ou não pode? Ah, eu não vou parar meu show por causa dessa confusão não Vamos embora, velho Vamos tocar Ah, porra Eu sou feliz assim! Eu sei viver com pouca grana, sem status, pouco luxo Sem internet, sem celular, sem telefone Meu idioma é português Meu idioma é português com muito orgulho brasileiro Viajo o mundo mesmo sem falar inglês Mas eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu sou feliz assim Eu não preciso Eu não preciso Eu não preciso É o bastante Eu sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu sei viver com pouca grana, sem estábulos, pouco luxo, internet, celular, sem bom francês Eu me devolvo em português com muito orgulho brasileiro Viajo o mundo mesmo sem falar Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei, eu não sei, não, 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 não Eu não preciso cantar, mas não lembra-me É um bastante serenizado, serenizado assim Eu não preciso cantar, mas não lembra-me É um bastante serenizado, serenizado assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa Eu não preciso cantar, mas não lembra-me Essa próxima música que eu vou cantar agora, gente, ela vem com a participação especialíssima do meu amigo Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto. Mas eu aproveitei esse momento pra apresentar a Salvador um grande amigo meu, que também é um grande talento, que tá aparecendo agora na cena do samba. E eu queria que vocês prestassem atenção nessa voz e recebessem com muito carinho esse irmão que eu tenho como filho quase. Façam muito barulho pra Mateuzinho! Boa noite, Salvador! Eu sei que por sofrer um tempo é natural, não é assim que some. Que deve eu acordar se amanhã, sem lembrar de nada, nem seu nome, difícil vai ser te encontrar, fingir que estou bem, que não me avalei. E agir naturalmente pra você não ver, que dentro dos meus olhos é pra ti você. Será que eu vou conseguir, sorrir com o coração chorando? E se você me abraçar, eu vou fingir que estou sonhando, por um segundo acreditar que a gente ainda está namorando. Toda vez que estou sonhando, por um segundo acreditar que a gente ainda está namorando. Por isso Pra te ver Senhoras e senhores de Mateuzinho Eu sei que vou sofrer um tempo É natural, não é assim que some Quem deram acordar se amanhã Sem comprar de nada Esse é o nome Que isso não aceitava E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos reflete você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Eu tento te expulsar da mente Eu vou te expulsar da mente Eu vou te expulsar da mente Por isso eu vou te expulsar da mente Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Pra te ver Pra te ver Senhoras e senhores Bem alto Recebam de braços abertos Esse talento Esse talento Matheusinho Obrigado moleque Irmão Muito obrigado por tudo que você já fez Faz e ainda vai fazer Faz e ainda vai fazer por mim Muita gente que desdenhou do seu trabalho no início Hoje tem que te aplaudir de pé Porque você é brabo Você é pica E eu sou seu fã Você é o meu ídolo Eu também sou seu fã Obrigado Muito obrigado por tudo Siga no caminho da luz Sempre Amém A glória de Deus em primeiro lugar Mas você merece tudo isso aqui que tá acontecendo Você merece tudo isso Quem ama o Ferruge Dá um grito aí Então por favor Amem esse rapaz Assim como vocês me amam Tá Valeu mulher Obrigado Salvador Vamos junto Mateuzinho Senhora Meu Deus E se você me ama Que isso Mateuzinho Próximo amigo vai apanhar na bunda Se fizer isso Vamos nessa Só você Só você Meu bem Eu fico louco Sinto falta do carinho Que é você que sabe dar Aquele fogo que eu senti E não sabia Era você quem tava lá Parece brincadeira Eu sei Mas sei que falta Do seu beijo Eu uso fogo Nunca vendo Com o pescoço Eu não consigo controlar É uma alegria Eu sofro E a gente Dá vontade De chorar A gente brinca Por besteira Mas aceita o seu jeito Eu quero ouvir Você e nós Dinheiro Meu bem Meu bem Só você Você e nós Dinheiro Só você Meu bem Meu bem Olha o balanço Se eu te vencer o mundo De que ficar junto Meu bem Meu bem Juro que te mostro De que ser o mundo Bem mais além Se eu te vencer o mundo De que ficar junto Meu bem Eu beijo Que te mostro De que ser o mundo Bem mais A gente brinca o seu jeito De que ser o mundo Meu bem Meu beijo Que te mostro De que ser o mundo Bem mais Além Bem mais Além Bem mais Além Bem mais Obrigado Essa música se chama Três Palavras E no DVD Ela vem com a participação Desse cara Faça muito barulho Suel Imagina a samba Como ser o seu amigo Se eu ainda te amo Cheia de formalidade Feito dois estranhos Parece até que a gente Não se amou E aquela saudade A gente vai fingindo Que acabou Maldade Ah Tá no meu paladar O sabor De te beijar De tirar o seu batom Só Teu perfume Exalar Pro meu corpo Eu não sei Que ainda Quer chamar Alô Sabador Cadê você? É que você sabe Me aliciar Vem toda a minha vida Pra me matar Pode porta aberta Se quiser ficar Se já existe amor Pode o resto faltar São três palavras Volta pra casa Volta pra casa É que você sabe me aliciar Dentro da minha vida pra me dançar Atormentando, me apaixonando Tô de porta aberta se quiser ficar Se desiste amor, pode estuportar São três palavras, volta pra cá É que você sabe me aliciar Dentro da minha vida pra me bagunçar Atormentando, me apaixonando Tô de porta aberta se quiser ficar Se desiste amor, pode estuportar São três palavras O que é? Vai, Salvador! Vai, Salvador! São três palavras Eu quero ouvir, gente! A gente já tá em casa, Salvador Salvador, eu te amo! Senhoras e senhores, assim como no DVD Senhoras e senhores, sou eu! Obrigado, gente! Arrasou no look, hein? Pô, pra você! Nossa senhora! Pra você! Tá lindo! Hoje a gente tá presenciando uma coisa maravilhosa O lançamento do DVD de um artista de samba e de pagode Ferrugem, um dos maiores cantores da nova geração E a gente tá vendo um estádio Aqui, completamente lotado Ele merece, canta muito, o repertório tá incrível Obrigado por me convidar Pra participar do seu DVD E pra estar aqui nessa noite também E viva o samba e o pagode! Porra! Eu tenho certeza de que Não seria tão incrível sem suas composições Então só tenho que agradecer Porque essa música tá estourada E todas as outras suas que eu canto Estoura na boca do povo A vitória não é só minha A vitória é do nosso segmento samba Que por anos apanhou demais E a gente nunca se defendeu Deixou que batesse Mas agora é a nossa vez Ferrugem, Ferrugem Você merece, cara Que fase, que momento Espero que seja eterno, tá? Obrigado, meu irmão Deus abençoe Deixa eu avisar o pessoal Que daqui a pouquinho Depois do show do Ferrugem Daqui a pouquinho Depois do show do Ferrugem Tem imaginação, tá? Até já, tá, gente? Até daqui a pouco Vai lá, Suel Tamo junto, irmão Obrigado a você Deus abençoe Suel! É que você sabe me aliciar Entrou na minha vida pra me bagunçar Atormentando Me apaixonando Sem desistir amor São três palavras Tô voltando, meu amor Calma Vambora! E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Vejo na TV O filme repetir Pra matar o tempo Eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido As vezes eu acabo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Pomos um casal de igreja Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Vejo na TV O filme repetir Pra matar o tempo Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar Do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de igreja Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou não Vindo que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Você é de Deus Você é de Deus Onde habita o amor Jamais pode existir vaidade E se eu te disser Que eu não tô nem dormindo Oh, 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 oh Se namora Cavaleiro com você Abri a porta Essa música é do Lincoln, tá gente? Então por favor, cante muito alto Pro pai dessa canção, pro pai dessa criança Na inocência de quem acredita no amor Agora é de vocês, fonte nova! Falou, chamão! Falou, chamão! Quando eu coloquei o carinhão de açúcar no seu mel Voou, voou Para o novo amor, para o novo amor Quando eu coloquei o carinhão de açúcar no seu mel Você Você bateu o asso e voou Para o novo amor Quando eu coloquei o carinhão de açúcar no seu mel Você bateu o asso e voou Voou, voou Para o novo amor Quando eu coloquei o carinhão de açúcar no seu mel Você bateu o asso e voou Para o novo amor Falou, lança aí Falou, lança aí Que eu quero ver Achei O seu corpo é um lá por onde quero navegar E no meu colo de nome, Brásico, aqui está Lembra de mim, lembra de mim Chama mais um convidado pra cantar comigo, pode ser? Esse já cantou aqui, agora há pouco ele fez show aqui e arrasou Porque eu sei que ele arrasa sempre Então recebam com muito carinho meu irmão Vitinho Alô Salvador Meu amor, é tão ruim fechar os olhos e saber Que quando eles se abrirem não vão ver você Fui além, fui além De todos os limites por essa paixão E ainda assim estou pra minha solidão Não faz assim, parece até que já não peço Mas não vou permitir que você venha me dizer que acabou Que o nosso caso foi jogado numa casa que não era amor Não dá pra entender, me diz então Porque eu rodei o mundo e fui parar logo em você Salvador, solta a voz e canta Buscar essa desilusão É tão ruim saber que eu vou passar a minha vida em você Se não fosse a hora de te amar Dizendo iria limitar Mas se ele quis assim, me trouxe pra você Dizendo iria limitar E disse que você nasceu pra mim Meu amor, é tão ruim fechar os olhos e saber Que quando eles se abrirem não vão ver você E me deixou de um jeito sem mais querer falar de amor Foi além de todos os limites por essa paixão E ainda assim estou pra minha solidão Não faz assim, parece até que já não peço Mas não vou permitir que você venha me dizer que acabou Não dá pra entender, me diz então Porque eu rodei o mundo e fui parar logo em você Deixa eu tocar seu coração Deixa eu tocar a vida Não vou estar nessa desilusão É tão ruim saber que eu vou passar a minha vida inteira Sem você Se não fosse a hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim E trouxe pra você E disse que você nasceu pra mim Deixa eu tocar seu coração Deixa eu tocar Não vou estar nessa desilusão É tão ruim saber que eu vou passar a minha vida inteira Sem você Essa daqui, ó Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra vibrar Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no... Arena, continua agora Canta comigo, vem! Eu fui Seguindo seu itinerário Eu pude perceber que era o contrário Me fez Me faz O mal que eu nunca fiz Por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você É pra soltar Faz com força, hein Quero ouvir, vem! Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave no carro Pegue o cigarro Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Casa encerrado Esse é o salário dessa traição Deixa a chave no carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora eu vou falar Deixa a chave no seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Casa encerrado Esse é o salário dessa traição A cena do chifre Como é que ele foi? Eu fui Atrás Seguindo seu itinerário E na cabeça A frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era um monte de galho E fez E faz O mato nunca fez Que tanto de querer Já não tenho nem ouvidos pra você Com essa banda bonita Ficando aberto comigo Só vocês Eu não quero ter Deixa a chave no carro Pegue o cigarro Eu estou cancelando o seu cartão Fudeu Hoje somos passado Casa encerrado Esse é o salário dessa traição Vai embora Quem gostou faça barulho aí gente Você se levantou Cadê o ferrugem? Cadê o ferrugem? Cadê o ferrugem? Estou aqui te admirando Galera Não é demagogia Não é nada não Mas Eu não posso sair antes de eu falar Que hoje É impossível falar de vitinho Sem falar de ferrugem Quem conhece o início da minha trajetória solo Sabe o quanto esse cara me ajudou Sabe o quanto o coração desse cara é generoso E eu queria uma salva de palmas pra vocês Por tudo isso que está acontecendo Esse é um dos maiores presentes Que o samba ganhou nos últimos tempos E é por isso que hoje A gente tem Esse estádio lotado aqui Isso é mais uma vitória do samba Palmas de verdade pro ferrugem aí gente Você é um presente que a gente ganhou Um presente que o samba ganha Que o Brasil ganha E sem dúvida alguma vai segurar essa bandeira Por muitos e muitos e muitos anos Obrigado por você existir na minha vida Obrigado Senhoras e senhores de amor Tamo junto Gente Cara, sabe o que eu reparei aqui agora? Fazendo essa caminhada aqui Que eu estou ficando cansado com essa passarela Então vai lá e pra cá Já perdi uns dois quilos aqui Mas é o seguinte Eu reparei que eu não desejei Um boa noite pra vocês até agora Fortinova Muito boa noite Salvador Não falei da alegria Que ia estar aqui com vocês Quer ser recebido por vocês Quer encontrar cerca de Quarenta mil pessoas nesse lugar Fãs de samba Fãs do meu trabalho Então só tenho que dizer muito obrigado Por cada vida existir Na minha vida Cada pessoa Que leva o meu trabalho Cada um Que levou o meu trabalho Pra um amigo Pra que se multiplicasse E a gente tivesse essa festa aqui hoje Muito obrigado por vocês existirem Vocês são muito importantes E vão existir outras festas Como essa aqui em Salvador Pode acreditar De verdade Deixa eu falar sobre o meu DVD Ele traz grandes participações Como Suel já cantou comigo O Bruno do Sorriso Maroto E essa música que eu vou cantar agora Ela vem com a participação Mais do que especial Dos meus irmãos Marcos e Belut Senhoras e senhores Nos teclados Pedro Santos Só agora vem dizer Que sente a minha falta Fica pedindo volta O que é que eu vou te responder O que é que eu vou te responder O que é que eu vou te responder Já era Agora o que é que eu vou te responder Agora o que era seu É tudo dela O beijo O que era seu Eu dei pra ela Mas se eu devolver tudo Pra você O que é que eu vou te responder Os traumas que você deixou Os traumas que você deixou em mim Não queira mais saber de mim Eu prefiro assim Já era Agora o que era seu É tudo dela O beijo O beijo O que era seu Eu dei pra ela Mas se eu devolver tudo Pra você Já era Mas se eu devolver tudo Pra você Já era Mas se eu devolver tudo Pra você Já era Já era Já era Já era Obrigado Alô Salvador Bora cantar Vê assim ó Me desculpa Me desculpa ver aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Quem tá feliz Quem tá feliz Dá um gritão aí Ferrugem Cara de tigre Me desculpa Me desculpa ver aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás É na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar Canta, canta, canta Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Canta aí, salvador Dona Maria Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Quem gostou dá um gritão Aê Senhoras e senhores Passam muito barulho pra minha banda Os caras de tigre Agora sim, né? Tava tão apertado naquele terno Jesus E faz um calor danado em Salvador Agora tô me sentindo Tô bonito, gente Tô ajeitadinho Essa música eu gosto muito Tenho certeza que Desse momento em diante Vão rolar grandes emoções aqui na Fonte Nova Ela se chama Pra Você Acreditar Se liga em Lumpida Tamo junto Valeu do bom Aquele abraço Pensa que eu reparei Que você passou bem claro A madrugada inteira Quase nem te reconheço Eu virando do avesso A minha carteira Procurando minhas coisas Alto que a minha mente Se sim e sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade De dormir com você O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Se você achou que nem existia eu Olha bem no meu olhar Você vai voltar e fui E dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz dormir Você me faz dormir O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu O que eu tenho que provar Olha bem no meu olhar Olha bem no meu olhar Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim O que eu tenho que provar Pra esse amor vencer Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz dormir 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 Acende, 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 acende aí Você me faz dormir A galera da arquibancada aí Geral, geral Você me faz dormir A galera do meu lado direito Você me faz também Faz o seguinte, ó Agora a gente vai apagar tudo Aqui na fonte nova Apagar tudo E vocês vão acender A luzinha do celular aí Seja a tela ou flash Eu só quero que seja Todo mundo Todo mundo de luzinha acesa Pra gente tornar Esse momento ainda mais especial A galera da arquibancada Pode acender também A galera que tá aqui no palco Se quiser acender flash Também tá liberado Todo mundo tá liberado O tanto que seja Todo mundo Você balança pra lá e pra cá Essa luzinha E canta com a gente Pra ficar bonito O que eu não faria Pra esse amor vencer O que eu não faria Pra esse amor vencer Diz O que eu não faria Pra esse amor vencer Você me faz Você me faz Você me faz Também Obrigado Obrigado Além do horizonte Por que eu não faria Por que eu não faria Por que eu não faria Quer pedir? Quer pedir? Casamento E casamento Segura, segura, segura Eu paro até o show Chega aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Mano São 40 mil pessoas Tem problema? Então vem Se não tem problema Vou ajudar meu parceiro A chegar aqui Agora que eu quero ver Vou aproveitar Vou aproveitar Vou até dar um lance Aqui também Só pra conferir Alô, Peter Alô, Peter Alô, Peter Alô, Peter Chega aí Chega aí Meu parceiro Enquanto isso Eu vou te entrevistando Qual é o seu nome? Victor Silva Qual é o seu nome? Victor Victor e ela é? Essa é a Letícia Letícia Salvador Boa noite, Salvador Salvador Victor e Letícia E o Victor tem algo importante Pra dizer É contigo agora Já não é mais comigo Aproveita o momento Vou ficar só daqui, hein, Victor Pode falar, Victor Faz uma graça Ajoelha Gente Essa é uma das pessoas Mais especial na minha vida Já tenho com ela Há oito anos Somos noivos E tudo começou Na escola Com as calmões Aqui em Brotas Quem conhece sabe Quem conhece sabe E Eu queria agradecer A toda a banda Primeiramente A esta noite maravilhosa Oficializar Pra todos aqui Presente E o mundo Eu sei Que o mundo todo Tá vendo É Letícia Você aceita Se casar comigo Calma, calma Calma que eu quero ouvir Calma que eu quero ouvir Da boca Vai, Letícia Já pensou? Já pensou? Então fala Aceito Eu te amo Mais que nunca Eu soube Minha sogra Estão ali Então amo vocês Obrigado pelo presente Obrigado Obrigado Fique vivo Amor Salvador Ah, foi verdade É verdade Que Deus abençoe O relacionamento de vocês E que seja dessa maneira Pura e verdadeira Pra sempre, tá? Passa um barulho Pra esse casal maravilhoso Aí Salvador Foi a sua mão na minha Nós dois dormindo de conchinha Só falta você Que seja minha namorada Que seja minha namorada Que seja minha namorada Agora que eu me dei por total Apostei nesse amor Não menti consequência Você veio me dizer Que o amor acabou Como consolação Você disse pra mim O quê? Essa dúvida Doeu? Vai passar Essa dor vai passar Doeu Tentar te esquecer Te esquecer Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque o meu coração Tá querendo parar Eu te quero Eu te quero pra sempre Jamais não deixar De te amar Te chamar Doeu Chorei Quantas mentes sozinho Seu nome no papel De te amor De te amar 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 Paciência Não deixe o samba morrer De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quem gosta de samba faz barulho Aí, me deram uma recomendação De cantar uma canção que a gente não canta no show Mas falaram, se tocar em Salvador vai ser estouro Aí vou fazer um teste, se rolar a gente toca Se não rolar a gente segue o show, pode ser? Que era de segunda a sexta-feira no banheiro Que é isso, hein? Aí, jefinho! No fim de semana de bobeira eu dava... Vontade não é coisa que dá e passa Senhoras e senhores, no cavaquinho Lincoln de Lima Quando eu era moleque tinha uma paixão Que me deixava numa situação Sem saber o que fazer Não dava pra entender Stephanie! Eu me derrubo junto ao teu mar O teu sangue é sorrido Cheguei de você, parei, baixei seu lido O que que tem? Tô apaixonado por você Quando comentou que eu era um molequinho pra te ter Que a minha vontade ia passar E já não tinha tempo pra brincar Solta a voz que eu quero ouvir você Eu te homenageava Era assim que eu te chamava No fim de semana de bobeira eu dava um rolé na praça Vontade não é coisa que dá e passa Vontade não é coisa que dá e passa Lincoln Eu dei o som pra filmar o teu sorriso Cheguei assim, falhei, baixei em seu ouvido Eu tô apaixonado por você Você Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Quando comentou que eu era um molequinho pra te ter Que a minha vontade ia passar Já não tinha tempo pra brincar Confessei pra você Eu te homenageava Era assim que eu te chamava Eu te chamava O ano era praçar Vontade não é coisa que dá e passa Vontade não é coisa que dá e passa Ai, que era de segunda Se está vindo no banheiro lá de casa Eu te homenageava Eu te homenageava Eu te homenageava Eu sempre te chamava No fim de semana de bobeira eu dava um rolé na praça Vontade não é coisa que dá e passa Vontade não é coisa que dá e passa Vontade não é coisa que dá e passa Quando eu era moleque Tive uma paixão que me deixava Numa situação Numa situação Sem saber o que fazer 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 Coisa linda Coisa linda! Fere, filhão! Deixa eu agradecer mais uma vez A galera do FIDA, a galera da Itaipava, da Absolut Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio A galera do Samba Sambando Meu escritório, voo de produções A galera da Arena Fonte Nova Por ter me recebido também A rapaziada do Seriga no FIDA Parabéns pelos 15 anos de sucesso Tamo junto sempre! Valeu Paulo, valeu Leozinho Um abraço pra vocês Agradecer o meu irmãozão do bom Que nos ajudou a tornar esse som uma realidade E principalmente a todo o público de Salvador, Bahia Muito obrigado! Mas agora eu vou falar sério com vocês Vou aproveitar que vocês estão me dando atenção E eu vou falar sério aqui agora nessa bagaça Na hora de me escutar É precisar assassinar Não, não, não Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me encontrar Dizendo que não aguentar, não Fiz essa língua pra te incentivar Se você mudar vai fazer falta Ei! Mas se o teu rock acertar Então vou te criticar Tá de parabéns 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 Mas ver se vir eu ser Eu vou levar aí Então senta bem Senta bem Boa! E dançar E dançar E dançar Da bunda no chão Da bunda no chão E dançar E dançar Vou chamar uma mulher aqui no palco, hein? Chama ou não chama, nego? Chama ou não chama? 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 de nada, porque eu vou trazer ela aqui pra sarrar comigo, gostoso, como vocês sabem, gente, eu me tornei um homem casado, né, vocês sabem disso, é, tá ali, bonita pra caramba, olha lá, minha esposa, coisa linda, vai ser uma Barbie, é, até a alimentação dela é diferente, é outro tipo de comida, outra parada, então como eu sou um homem casado, eu vou trazer o meu reforço, vem, vem meu reforço, vem moleque, vem moleque, pô, tá muito fechado tudo, sei lá, tá com frio, então chega pra cá, que essas mulheres solteiras de Salvador tão demais, ó, deixa eu explicar um negócio pra vocês rapidinho aqui, vocês são de Salvador, a terra da quebradeira, terra de Tony Salles, de Léo Santana, de Xande, de El Tcham, mas eu me tornei baiano, então é terra de ferrugem aqui também, tá, é, então, a gente aprendeu como é que faz, todo mundo tá pensando que a gente vai chegar aqui e fazer assim, ó, cês acham que é isso, ó, então sabe, então sabe, não é nada disso, é isso aqui, Salvador, ó, um, dois, um, dois, três, não, cara, eu expliquei, a gente ensaiou a tarde inteira, nego, não bate, eu falei, não bate, vivemos tempos modernos, olha o que você vai falar, hein, é, deixa ele falar aqui pra explicar, fala, as baianas adoram tapa na bunda, tu tá sem limite, cara, meu Deus, mas eu também sei, eu sei que é verdade, que tem moleque que gosta de ganhar um tapinha, não tem? a mulher que gosta de levar um tapinha, levanta a manhã, eu quero ver, agora vamos ser sinceros, a mulher que não gosta, levanta a manhã, não gosta, agora você se explica pra elas, novamente, é porque a gente bate com carinho, entendi, vamos fazer o seguinte, então, a gente vai cantar aqui, e a mulher que tá solteira, vai se soltar, rebolar, se soltar mesmo, de verdade, e a mulher que tá casada, vai dançar pro marido, vai dançar pro namorado, pode ser, pode ser, é o seguinte, ó, você que tá casada, faz o seguinte, já chama o marido aqui atrás, aqui, ó, já manda ele te abraçar aqui, e quando ele menos esperar, você prepara e manda a bomba em cima dele, ó, tá ligado? Cadê a porra da bomba? Manda a bomba aí, pô, tem que mandar a bomba nele, quem é que tá com o marido? A mulher que tá com o marido aí, pra eu ver, olha no olho dele, sério, tipo encarada do UFC, olha pra ele, fala, não corre que hoje vai ter, olha pra ele, faz só um gesto aqui, ó, amor, é que o show do ferruí estava agitado, tô cansado, não vem com essa não, hein, hoje você vai pegar sua mulher, que hoje é um dia especial, então enquanto a gente canta, vocês dançam, vai, então sá, então sá, com a bunda, se solta, mulher, se solta, mulher, se solta, então sá, então sá, agora vocês cantam bem alto e a gente dança, vai, 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 então Sá, agora vocês cantam bem alto e a gente dança, vai, então sá, agora vocês Vai, 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 faz barulho Obrigado Vai, papai Palma da mão, palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão, palma da mão Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Salve revelação, salve samba pra gente Quem cultiva a semente do amor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerrero não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida precisa aprender Se pode o bem que plantar É agora, Salvador! Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Você é de Deus Pois aí, eu dou pra vocês Manda essa tristeza embora Senhoras e senhores no violão E a Félix É agora, Salvador! Manda essa tristeza embora E a Félix É agora, Salvador! A Félix Muito barulho no violão e é Félix A pergunta é a seguinte Quem já me segue no Instagram, levanta a mão aí que eu quero ver Vocês sabem que eu fiz uma pesquisa ontem E os três estados que mais tem seguidor do Ferrugem São Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia E ontem à noite nós chegamos à marca de 2 milhões de seguidores Graças a vocês aí, esse carinho E eu queria fazer um vídeo igual eu fiz ontem lá em Feira de Santana Fazer um vídeo com vocês aqui pra postar no meu Instagram, pode ser? Pode ser? Não faz ainda, vou só explicar Quando eu falar vocês vão dar uma simples abaixada Simples, não precisa abaixar muito não Só pra preparar pra quando a gente falar pra sair do chão Você pular como se não houvesse amanhã Você da arquibancada e principalmente você aqui da pista, beleza? Beleza? Então chega aí Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí Abaixa aí, abaixa aí Quem não abaixar vai ficar sete anos sem fazer sexo, hein? E quem ainda assim não abaixar é porque a borracha é fraca, eu tô ligado Abaixa aí, abaixa aí Atenção Salvador Sai do chão! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Isso é Salvador, porra! Olha a mãozinha pra cima, balança Oh, vai lá, vai lá, vai lá É, vai lá Vai lá no cacique samba Não fique de marra, vem cá Não deixa essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Vamos que vamos, banheira! É, vem cá Pude sem copo não dá Mas tô preparando o jantar Nem pra sobremesa, manja pimenta Não pode faltar Beijão sem tempero é ruim de adorar É, pois é Nego da mulher Onde me daram qualquer China, Bahia, um axé De olho no agaraché A mulher baiana é a mais gostosa do Brasil Eu, 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 eu Eu, 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 eu Atenção, atenção, mulheres Ai Ai Ai, ferrugem Que delícia! Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu E de papara Remochou Dá um grito Ebra-se, pacó Senhoras e senhores Deixa eu apresentar minha batucada A responsa pra vocês aqui No tantão, nego da mulher Eu, 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 eu Música Eu quero ouvir Senhoras e senhores Diretamente da Vila Cruzeiro Na percussão Fornalia Fornalia Fora, porra! 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 Pra pagar Pra pagar Que só vai dar eu e você Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Pode, 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 pode tirar Que bom cheiroso e põe o som Bota a mão pro seu Solta a mão Jogando a fim você Vem! É muito xand targeted A luz em leão, a gente batou Depois que eu morrar É muito chandão e tudo se bom Pra desistir, sabe? A luz em leão, a gente batou Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar, vamos lá Quero aquela lingerie Feliz jeito de olhar Gostar nem pra queimar Quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você Agora a gente joga baixinho e você se canta, vem Pode guaraná e amendoim Batir na palma da mão Tira o cadeado Ó o baile, papai É muito chandão e tudo se bom Pra desistir, sabe? A luz em leão, a gente batou Depois que eu morrar É muito chandão e tudo se bom A luz em leão, a gente batou Depois que eu morrar É muito chandão A luz em leão, a gente batou Depois que eu morrar É muito chandão e tudo se bom Muito obrigado, Salvador Onde vocês?